Então tá aí oficialmente uma boa tarde pra você, né? E olha só, gente, a história dessa marca, a loja surgiu, né? A gente tava falando aqui no comecinho do programa, surgiu aí do desejo de empreender da Alexandra, que sempre teve aí essa vontade, né? Porém, nunca tinha arriscado até que começou, então, a investir na moda fitness. E abriu, então, mão do seu emprego, né? E decidiu, então, colocar em prática o seu objetivo, né? Ela, hoje em dia, é uma das referências em moda fitness, a sua marca, né? Aqui no estado do Piauí. E é claro que a gente veio trazer toda a beleza, né? Toda a elegância também, porque você pode ir pra academia elegante também. E, claro, muito confortável. Então a gente vai agora bater um papo super especial com a Alexandra, que vai falar um pouquinho sobre a marca dela, Alexandra, porque eu tô super curiosa. Alexandra Queiroz, tudo bom? Prazer te conhecer, Alexandra. Conta aí essa tua história do empreendedorismo. Você trabalhava em que área antes? Bom, Idria, primeiramente, boa tarde. Boa tarde pra você que tá em casa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Maravilha ter você aqui. Esse programa que é excelente, eu sempre tenho acompanhado. Eu sempre venho como modelo, mas hoje eu vim trazer a minha loja e contar um pouquinho da história pra vocês. Eu trabalhava antes em uma empresa, só que eu me sentia, assim, muito limitada aos meus sonhos. E aí eu decidi, não, por que não? Por que não tentar? E eu sempre tive um espírito de empreendedor. Ontem, eu conversando com uma pessoa, eu lembrei de uma situação que, quando eu era criança, eu tinha mania de vender minha irmã por um real pra minha avó. Menina do céu! Não, peraí, como é a história aí? Você tava vendendo a sua irmã? Por um real pra minha avó. Não, gente. Eu chegava, eu comprei a neném por um real, aí depois eu pegava a neném na avó, que era a neném de volta. E aí eu sempre tive, desde criança, esse poder de convencimento, o poder também de falar com as pessoas, esse dom de falar e de empreender. Sempre foi o meu sonho e hoje eu tô vivendo esse sonho. É, porque o empreendedor, ele também é um comunicador, né? Exatamente. Olha, Alexandra, e a gente tava aqui comentando também, né, das suas peças que realmente são lindíssimas, né? A gente observa a qualidade também dessa malha. Olha, pra quem tá curioso aqui pra saber qual é a loja da Alexandra, viu? Muita gente já tá mandando mensagem aqui. É a loja Model Fitness, né? É isso? Loja Model Fitness. Então a gente vai conferir agora uma parte dessa coleção que tá, ó, belíssima. A gente vai agora ver o primeiro look, né? Isso, Alexandra? Olha só, a gente vai agora receber no nosso estúdio a Emily Silva, que é modelo, lindona. Tá aí utilizando, Alexandra, uma proposta que eu achei bacana, viu? Vocês misturaram a moda fitness com aquela moda mais trabalho, mais casual, né? Isso? Conta aí como foi montar essa produção. Bom, essa é uma proposta que eu particularmente amo. Idri, a gente tá sempre num mundo em movimento. A nossa rotina é muito corrida. E por que não a gente não sair da academia e ir direto fechar aquele negócio de milhões? A Emily aqui tá com a cara que vai já fechar o negócio da vida dela. A gente usou esse macacão todo em poliamida, que a gente vê que é zero transparência. Colocamos um blazerzinho, um cinto, a bolsa, uma papete e pronto. Já tá vestidíssima pros trabalhos depois da academia. E já é uma... pra não ter desculpa, né? Ai, meu tempo tá corrido, não vou treinar. Pois tá aí, essa proposta aqui é bem legal. Muito legal. Então coloca, pode até colocar um maxi colete, também pode colocar um salto alto, né? Pode até ser o tênis também. Então usa a criatividade aí que você vai sair lindona, não só pro trabalho, mas também pra academia. Olha aí, que legal. Eu vou pedir pra modelo, se possível, Alexandra. Pode ser, Emily. Você pode tirar o cinto e abrir um pouquinho pra gente dar uma olhadinha no detalhe desse macacão, né? Olha aí, gente. Quem é que não gosta do macacão, né? O macacão modela o corpo da mulher. Olha que lindo. É uma peça super versátil, que se encaixa em qualquer momento do dia. Adorei. Muito obrigada, viu? A Emily volta já já, trazendo aí outro look pra gente, porque agora nós vamos conferir esse look da Maria Bernadette, né? Que também é modelo, olha só. O look da Maria já é aquela coisa bem academia. Bem academia. E eu trouxe essa proposta dessa cor. É uma cor que a gente tá vendo muito na moda fitness, ela vem nos tons mais terrosos. Essa aí é a cor Kofi, que tá sendo muito procurada. Porque antes as pessoas tinham mais aquele do colorido, do azul, do rosa. Mas hoje não. Os tons terrosos, eles estão sendo muito procurados e estão em alta. Verdade. Lindíssimo, viu? E esse aí também é o tipo do look bem versátil. Você pode pegar o top, né? Utilizar com a outra calça e vice-versa. E a calça com outro top. Sim, pode estar fazendo uma reutilização das peças e formando novos looks. Muito bacana. Muito obrigada, viu, Maria? Maria volta também já já, trazendo aí uma outra produção. Alexandra, agora esse look aí é minha cara, viu, Alexandra? Minha cara. Eu adoro uma blusinha de manga comprida. E essa blusinha... Sol. Pronto. Essa blusinha, ela é uma jaqueta que ela tem proteção UV também. Então tá aí a dica pra aquelas mulheres que gostam mais de andar de moto, que tem uma exposição maior ao sol, tem esse detalhe na mão, que vai proteger também no sol. Ou também na hora de fazer exercício, pra não ficar com aqueles calos que machucam a mão. E pode abrir. E esse conjunto, ele tem um diferencial. O tecido dele é meio brilhoso, meio acetinado. Que traz, tipo assim, um camuflamento até pras celulites. Olha, o que eu acho legal também da jaquetinha, né? Você falou aí dessas opções de quem faz atividades físicas ao ar livre. Mas o que é bacana também, às vezes você vai pra academia, aí você quer utilizar só o topzinho, porque dá uma transpirada grande, né? Quando a gente vai pra academia. Mas também não quer chegar lá mostrando o bonito. Mostrando tudo. Então você coloca a jaquetinha, tira na academia, depois bota de volta, vai pro supermercado, vai pra manicure, enfim. Resolve tua vida com uma jaquetinha como essa. Muito linda, viu? Adorei. Obrigada, viu? A gente conferiu então aí esse look, que foi vestido pela Camille Alves. A Camille também volta já já, trazendo aí outro look pra gente. E ó, as meninas estão ali se produzindo, né? Se arrumando pra trazer outros looks pra gente. Você falou de algo que eu achei também muito interessante, Alexandra, sobre a questão da celulite. Menina do céu! Porque o que é que acontece? Às vezes a gente coloca uma malha e ela é muito fininha, acaba marcando muito, né? Então, de fato, a malha nesse sentido, ela precisa ser boa, de boa qualidade, né? Sim, é verdade. E a moda fitness, ela traz várias pegadas. Tanto pra quem gosta daquele tecido mais fininho, pra quem gosta com mais compressão e também pra quem gosta de camuflar mais. E os tecidos mais brilhosos, canelados, eles estão justamente pra isso. Pra ajudar a camuflar qualquer imperfeiçãozinha, né? Que vai trazer alguma insegurança na pele. Então dá aquela disfarçada, viu, mulherada? Isso é bom também. Olha, a Emily volta agora trazendo outro look, também com a proposta aí, mais uma proposta de jaquetinha, dessa vez o pretinho, que a gente não abre mão. Lindo! A Emily tá vestindo uma jaqueta também com proteção UV e com o conjunto na cor off, que é uma cor que eu já falei dos tons terrosos, tons pastéis, que tá super em alta. O off é o novo branco do momento e ela tá usando um shortinho mais comprido, chamado meia perna, pra aquelas mulheres que não gostam do short muito curto, que às vezes quer fazer uma corrida, né? Uma caminhada, que não fica incomodando entre as pernas. Então o short mais meia coxa, ele traz justamente esse conforto. E às vezes o shortinho, quando ele é muito curto, ele também fica subindo, né? Acaba dando aquela incomodada. Então, de fato, esse comprimento aí, ele é maravilhoso. Lindo esse look. A gente quer agradecer, então, a participação da Emily Silva, uma das modelos aqui que a Alexandra trouxe, pro nosso desfile desta quinta-feira. Muito obrigada, viu, Emily? E ó, a gente vai já já também conferir um outro look, né? Um look aí vestido também pela Maria Bernadette, que tá voltando, trazendo aí outra opção de look. Agora, Alexandra, eu queria que você comentasse também o seu look, que eu adorei. Pronto, esse look, inclusive, eu trouxe um também pra você, pra gente ficar combinando. Ai, adoro. Bom, eu trouxe assim, no verde, porque o verde é uma tendência que vem agora pro verão. Os tons mais de verde, voltando mais pra aqueles tons coloridos, de rosa, de laranja. E aqui é o verde cacto. Eu amo essa proposta. Posso levar? Pode, claro. Eu amo essa proposta também, tipo, saí da academia, coloquei aqui a minha blusinha social e vou resolver os problemas do dia. Vou no supermercado, vou no banco, resolver qualquer coisa. Então, esse look também é bem versátil, bem estiloso também. Lindo. Traz essa cor, né, que tá sendo apostada pra agora no verão. Adorei, é um verde lodo, né? Isso, esse verde, realmente, ele tá super em alta. Amanhã eu já vou pro meu box, viu, usando o meu conjunto. Olha, a gente volta aqui com a Maria Bernadette, que tá trazendo agora também uma outra opção, que é esse camisão, né? Esse camisão é fantástico. Maravilhoso, além de super confortável também. E essa é uma das propostas que também tá vindo com tudo, que é o blusão mais estiloso. Tem uma pegada, assim, mais jovem, uma pegada mais jovial, mais estilosa. Pra quem gosta realmente de não tá com nada colado no corpo. Sim. Ela tá com o conjuntinho por baixo, mas quase não dá de ver. E essa proposta tá incrível. Aí ela bota aqui o fonezinho de ouvido dela, o tênis. E pronta pra treinar pesado. Realmente, fica bem gringo, né, esse look. Adorei. Então tá aí, ó. Ela já tá utilizando o shortinho curtinho, né? Porque tem gente que realmente gosta do shortinho mais curtinho, mas acredito que esse look também ficaria legal com a calça. Também ficaria legal, muito legal com a calça. E aí não fica tão, assim, vulgar, né? Pra aquelas que gostam mais de descrição na hora do treino. Mas muito bacana. A gente quer agradecer, então, a participação da Maria Bernadette aqui no nosso programa de hoje. E agora a gente volta com a Camille Alves. E esse look lindo demais. Esse look, eu confesso, que é um dos meus queridinhos. Ele é todo no poliamido, um tecido super macio, super confortável. Que também é pra quem não gosta de tá muito apertadinho embaixo. Apesar de ele ser um pouco curto, mas como ele é folgado, aí dá uma balanceada no look. Camille, menina, que corpão, hein? Olha, eu tô treinando pesado pra ficar com essas pernas, menina. Olha aí, gente, arrasou. Lindo esse look. Muito obrigada, viu, Camille? Olha aí, agradecer as meninas pela participação. A Emily, a Maria e também a Camille. Alexandra, muito obrigada pela sua participação hoje. Eu trouxe aqui o meu presentinho pra você. Eu adoro. E aqui, gente, a embalagem que a gente manda pras clientes é uma embalagem, tipo assim, bem artesanal, feita à mão, que elas amam. Que traz uma proximidade a mais com o cliente. Tipo, ah, fez especialmente pra mim. Ah, que legal. E isso conquista as minhas clientes. Muito obrigada, viu, Emily? Olha só, gente. Adorei. Amiga, cheguei. Muito obrigada. Amanhã eu vou pro meu box, viu? Já utilizando aqui esse conjuntinho que é igual ao seu. Igual a esse aqui, combinando. E amanhã eu vou postar no meu Instagram. Obrigada, viu?